Música Bom dia Leste, Nordeste e Minassobio, sou meu Gabigol Na hora boa, chegando na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Balanço Geral, você sabe, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce E o Vale do Lítio é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste Isso mesmo, eu aqui e você e a parceria que deu certo, papai do céu abençoou, né? Vem comigo, não me abandone, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 E o BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando aí, aí ó Aí ó, impressionante, que barra é esse? Fala Ah, meu berço, morro do Carapina, lá está a dona Irassema Ô equipe, conversa com o Clefson aí pra ele colocar uma câmera lá em cima da casa da minha mãe também Pra na hora que, de vez em quando, na abertura, mostrar a minha mãe lá na varanda Né, Lamonia? Ah, faz um sucesso danado, dona Irassema Alô, mamãe! Beijo pra dona Irassema Beijo para os meus irmãos queridos, criados comigo aí, né? É, meu pai chegou por ali, ó, na pedreira Era doceiro, Zé Doceiro Depois virou o seu Zé Crente Olha lá Respeito, morro do Carapina Carapina Morro do Querozino está do lado Santo Efigênio, Nossa Senhora das Graças Esperança lá ao fundo Santa Helena à direita Aí sim, hein? Aí é meu berço Olha lá, Lamonia, um pedaço do mamudão, ó Nós vamos estar lá, né? Se Deus quiser Tem também imagens ao vivo da câmara que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando aí a região dos bairros Vila Rica Um pedaço do Tinopão Um pedaço do Santo Antônio É, um pedaço do Mãe de Deus Está tudo ali, ó, emboladinho Que nem o nosso Carapina lá misturado, né? A temperatura pode chegar a 38 graus Umidade relativa do ar varia entre 35% e 97% Está quente, né? Vem comigo porque tem informação no ar E o balai está cheio, ó